Estadão Notícias Tão importante quanto a reforma da Previdência, a tributária já causa atrito entre os seus apoiadores. Existem hoje pelo menos quatro propostas na mesa. A Câmara dos Deputados já montou uma comissão especial para avaliar o texto do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, com base nas ideias do economista Bernardo Api. Além desse documento, há uma proposta no Senado, uma do Instituto Brasil 200 e outra que será enviada pelo governo. Parlamentares e economistas concordam em um ponto. A reforma tributária pode ter um impacto maior nas contas públicas do que a da Previdência. Para que você entenda a diferença entre as propostas, o programa de hoje conversa com o editor do Broadcast, Fernando Nakagawa. Eu sou Gustavo Lopes e esse é o Estadão Notícias, que hoje fala também sobre a proposta do governo em permitir que trabalhadores saquem até 35% dos recursos do FGTS e do PIS-PASEP. Estadão Notícias Conheça o lado private da XP, que une a solidez financeira de uma marca global com o dinamismo de um family office. O resultado é uma experiência exclusiva, acompanhada dos melhores profissionais de investimentos do mercado e na gestão de grandes fortunas para preservação e aumento do seu patrimônio. Conte com serviços de gestão ativa de patrimônio. Por aqui, nossos profissionais traduzem temas econômicos relevantes para produtos de investimento, oferecem o acompanhamento necessário para montar uma estratégia de planejamento sucessório e consideram o cenário global como base. Acesse xpprivate.com.br Estadão Notícias O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, autorizou a criação da Comissão Especial da Reforma Tributária. A presidenciária, ela unifica a federação e, de alguma forma, divide a sociedade. A tributária divide a federação e unifica a sociedade. O nosso desafio é harmonizar essas divergências para que a gente consiga, como na presidenciária, espero eu, ler também um texto e organize melhor o sistema tributário brasileiro. Na Câmara, a proposta que será analisada é a do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, com base nos estudos e sugestões feitas pelo economista Bernardo Api. A PEC propõe a extinção de alguns tributos que seriam substituídos por um imposto único. De acordo com o presidente da comissão, o deputado Ildo Rocha, a discussão pode levar três meses. Nós temos 40 sessões para entregar o trabalho para o plenário votar. Então, eu acredito que uns três meses, mais ou menos, ou um pouquinho mais, para concluir o trabalho e o relator apresentar a sua proposta e é o plenário, logicamente, que aprovado. O problema é que existem, pelo menos, outras três propostas de reforma tributária. Uma no Senado, uma feita por empresários do Instituto Brasil 200 e outra que será enviada pelo governo, como afirmou o ministro Paulo Guedes. Vocês vão ter já já os eixos principais da nossa reforma. O governo, inclusive, já criticou o texto que começa a tramitar na Câmara dos Deputados e afirma que esta proposta vai criar o maior imposto do mundo. Mas qual a diferença entre as reformas? Convidamos o editor do Broadcast, Fernando Nakagawa, para explicar as propostas. Há três grandes propostas em debate atualmente em Brasília. A primeira delas é da Câmara dos Deputados. O projeto é assinado pelo deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, e tem o apoio do cada vez mais poderoso presidente da Casa, Rodrigo Maia. O texto foi costurado pelo economista Bernardo Api e cria um imposto único sobre o consumo, o chamado Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, o IBS, que vai substituir três tributos federais, o IPI, o PIS e a COFINS, além do estadual ICMS e do municipal ISS. No Senado, há outro texto meio parecido do ex-deputado Luiz Carlos Raul. A ideia desse projeto é criar o mesmo IBS com ainda mais impostos dentro do que a proposta da Câmara. No Senado, há intenção a juntar IPI, IOF, CSLL, PIS-PASEP, COFINS, ICMS, ISS, e até o salário de educação e a CID combustíveis dentro do novo imposto. O governo federal, no entanto, critica essas propostas. A equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que os dois projetos exigiriam uma alíquota muito grande para que o novo IBS pudesse ter tantos impostos dentro. Segundo Guedes, você teria de pagar até 30% sobre tudo o que compra para essa unificação dar certo. Seria como nos Estados Unidos, onde produtos têm um preço na gôndola e o imposto é adicionado no caixa. Uma roupa de R$ 100 ao passar no caixa, por exemplo, segundo o governo, poderia passar a custar R$ 130. Diante dessas críticas, Paulo Guedes defende um terceiro modelo. O ministro quer juntar até cinco impostos federais, PIS, COFINS, IPI, parte do IOF e talvez a CSLL, em uma única cobrança, o Imposto Único Federal. Outra ideia é acabar com a contribuição das empresas ao INSS. Em contrapartida a esse alívio dado às empresas, Guedes estuda criar um imposto sobre os pagamentos, uma espécie de CPMF 2.0, ou ainda adotar uma alíquota maior desse novo Imposto Federal Único. Além de deputados, senadores e do Executivo, há outros pensando na reforma tributária. Um grupo de empresários do chamado Instituto Brasil 200 defende a criação de um imposto único que acabaria com todas as contribuições e tributos, até mesmo o IPTU e IPVA. Nesse caso, seria criada uma alíquota de 2,5% para toda e qualquer movimentação financeira de conta corrente para conta corrente. A alíquota seria paga por quem envia, mas também por quem recebe o dinheiro. Dessa forma, uma transferência de R$ 1.000, por exemplo, exigiria R$ 25 de quem deposita e retiraria outros R$ 25 de quem recebe. No fim, portanto, essa transferência de R$ 1.000 viraria R$ 950. Ouvimos o editor do Broadcast, Fernando Nakagawa. Estadão Notícias O nosso assunto agora é a proposta do Ministério da Economia que deve permitir que os trabalhadores saquem até 35% dos recursos do FGTS e também do PIS-PASEP. A expectativa do governo é que a medida injete até R$ 63 bilhões na economia. Uma das ideias é autorizar os saques nas seguintes proporções. Quem tem até R$ 5.000 no fundo poderia pegar 35% do saldo. Trabalhadores com até R$ 10.000 no FGTS teriam autorização para sacar 30%. Acima de R$ 50.000, só poderia sacar 10% do saldo total. Mas qual é o real impacto dessa medida para a economia? Conversamos com o economista da Tendências Consultoria, Thiago Xavier. Essa liberação não é uma novidade no governo de Michel Temer. Ela já tinha sido feita, injetou aí na economia aproximadamente R$ 40 bilhões. Agora, a questão é como no passado essa medida, de fato, ajuda a aquecer a economia? Ela ajuda a atividade econômica, mas ajuda de forma muito limitada e muito temporária. A gente sabe que essa liberação de recursos, quando chega a mão das famílias, as famílias têm alguns destinos para dar esse dinheiro. Uma parte é gasta com pagamento de dívidas, outra parte é gasta diretamente com consumo e outra fração pode ser gasta com poupança, esse dinheiro pode ser poupado. Esse é, na média, os três principais destinos para esse dinheiro. Em um contexto como o nosso, em que muitas famílias estão numa situação difícil apertada, esse dinheiro pode ser gasto tanto no pagamento da dívida, isso dá um alívio financeiro e pode ser que abra espaço para um consumo nos próximos meses. Se eu estou com as minhas contas regularizadas, abrindo um espacinho, eu posso consumir um pouco mais. Ou se as minhas contas já estão organizadas, eu posso comprar um presente, algum consumo que eu estava adiando ou que a minha condição financeira atual não permitia, esse gasto pode acabar sendo realizado. Então, a liberação dos recursos do FGTS, parte dele é gasto com consumo e a gente sabe que o consumo faz a roda da economia girar, aumenta o consumo, as empresas conseguem, às vezes, dar vazão àquele estoque que estava indesejado, isso ajuda, inclusive, a indústria a produzir um pouco mais, isso gira a atividade econômica, mas gira de forma limitada. Esses recursos são limitados, é depois que gasto, você gira um pouco a atividade econômica, mas não é isso o suficiente para fazer a nossa economia recuperar. Você falou uma coisa interessante, muito desse dinheiro é utilizado para pagar dívidas, a gente está num momento econômico do país delicado e tem a questão também das pessoas preferirem não gastar esse dinheiro, esperar a situação econômica do país melhorar também. Perfeito. O contexto nosso ainda é um contexto em que nós saímos da crise econômica, é preciso que a gente tenha consciência disso. Há alguns anos atrás a gente via muitos lugares, muitas empresas demitindo, a gente via a economia entrando, aprofundando um processo de crise, não é o nosso caso. Se a gente vê ao nosso redor, tem gente procurando trabalho, algumas conseguem, infelizmente ainda tem muita gente desempregada, muita gente tendo que fazer bico, mas alguns anos atrás as notícias que a gente tinha eram muito mais negativas, eram empresas demitindo, era o comércio com mais dificuldade de vender, então nós estamos em um período de saída de crise econômica. Qual que é o problema? Ao contrário de outros momentos da nossa economia, a nossa saída tem sido muito lenta, a nossa retomada econômica tem sido muito lenta. Então gera empregos, gera, mas poucos, muitos empregos a gente sabe com salários baixos, tem muita gente qualificada com uma qualificação superior ao trabalho que está tendo que exercer, está tendo que fazer um bico, está tendo que aceitar trabalhar mais horas do que trabalhava antes para ter alguma fonte de rendimento. Então é um contexto em que a economia reage muito devagar e por isso as oportunidades no mercado de trabalho ainda são muito limitadas. Então esse espaço para o consumo acaba sendo também um espaço pequeno. As pessoas consomem mais na medida do possível, só que ainda assim é uma economia e as famílias ainda estão se ajustando. Agora, essa medida, Tiago, ela pode ser considerada uma via de mão dupla? Eu digo isso porque, por um lado, se o governo espera aquecer a economia através do comércio, as pessoas tendo mais dinheiro para poder gastar. Por um outro lado, setores que se utilizam do FGTS, eu vou citar aqui o caso da construção civil, o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, utiliza muito o FGTS para abater ali valores na hora da aquisição de um imóvel. Essa medida do governo, ela pode prejudicar? E aí também há um problema em relação a um outro setor da economia? Essa é uma pergunta importante que ainda precisa ser respondida. Como que está sendo pensado o formato dessa liberação dos recursos do FGTS? O que eu quero dizer com isso? Em primeiro momento, qual vai ser os beneficiários? Qual é o perfil dos beneficiários? Quem que vai ter direito de ter acesso a esse benefício? E também, quando que esse benefício vai ocorrer? É um benefício que, a partir da decisão sendo definida já no próximo mês, já todos os beneficiários têm acesso, não têm acesso? São informações importantes para, inclusive, a gente pensar qual que é o canal, como, com que tempo esse dinheiro vai chegar na atividade econômica. Eu vi algumas notícias recentes que poderia ter um recurso liberado a partir da data do aniversário do correntista. Se for isso, então não é uma medida que vai ser, não vai ser o total montante do recurso, não vai ser só nesse ano, vai também atravessar o próximo ano. Então, isso daí altera como que esse futuro gasto que a gente espere que as famílias, parte das famílias façam, tendo esse dinheiro, ativem a atividade econômica. O outro ponto, que você muito bem levantou, é que é um recurso que o FGTS é usado para financiar a construção civil. A gente sabe que a construção civil é um dos setores que ainda continua mais sofrendo. Desde 2014, a construção civil já começou a sofrer, ela começou, então, a piorar antes que a economia como um todo, e desde lá, o setor que ainda vem apresentando dificuldades, ainda apresenta demissões, a parte da construção civil ligada à infraestrutura, é uma parte que está muito debilitada. A gente sabe que os efeitos da Lava Jato teve como implicações importantes. Empresas dos setores acabaram, em uma situação, tendo que reduzir o seu nível de atividade. Então, empresas importantes passaram a atuar menos nesse mercado. Então, toda a crise econômica na construção civil foi mais severa. Então, esse recurso, nesse sentido, a gente precisa ver qual é a forma alternativa que está sendo pensado para que o FGTS não acabe diminuindo os recursos disponíveis para o financiamento na construção civil. Perfeito. Então, nós conversamos com o economista da Tendências Consultoria, o Tiago Xavier, sobre essa ideia do governo de liberar saques de até 35% dos recursos de contas do FGTS e também do PIS-PASEP. Tiago, mais uma vez, gostaria de te agradecer. Muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço. Obrigado. E obrigado também a todos os ouvintes que nos acompanharam. Estadão Notícias Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto Os deputados federais do PDT Alex Santana, da Bahia Flávio Nogueira, do Piauí Gil Cutrim, do Maranhão Jesus Sérgio, do Acre Marlon Santos, do Rio Grande do Sul Silvia Cristina, de Rondônia Subtenente Gonzaga, de Minas Gerais E Tabata Amaral, de São Paulo Foram suspensos de suas atividades partidárias por 60 dias Os responsáveis pela decisão são o presidente do partido, Carlos Lupe E o presidenciável, Ciro Gomes O pecado que eles cometeram não foi roubar Coisa de que o presidente Lupe já foi acusado Perdeu o Ministério do Trabalho No primeiro governo Dilma Exatamente por acusação de corrupção A Dilma teve que admiti-lo E depois o re-admitiu Porque precisava do apoio do partido E ele é o dono do partido Desde que o Brizola morreu O Ciro Gomes é um fracassado Um grande perdedor Na última eleição presidencial Chegou em terceiro lugar Nem sequer ocupou o lugar Que o líder de esquerda, Lula Entregou para o seu poste Fernando Haddad Que disputou o segundo turno E perdeu Pois é, é uma decisão covarde Porque o partido Se quisesse realmente impor a disciplina Tinha que ter mandado os deputados Para a rua Ter expulso os deputados Pois é A suspensão por 60 dias É a cara do PDT E também A constatação De que é um partido Controlado Por chefões tirânicos Déspotas E que jamais Esse partido Vai sair da insignificância De ser O que é Um vassalo Do PT Por falta de líderes Falta de programa Por exemplo Não tem Uma reforma tributária Para apresentar como sua E enfrentar o governo E então apela Para esse tipo de coisa Como é lamentável Que triste José Neumann e Pinto Direto ao assunto O Estadão Notícias Desta quinta-feira Vai ficando por aqui Contou com a apresentação minha Gustavo Lopes E montagem de Nelson Volter O diretor de jornalismo Do Grupo Estado É João Fábio Caminoto Mande seu comentário E sugestão Para o e-mail Podcast Arroba Estadão Um abraço E até mais Estadão Notícias E até mais